Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Bonner e Renata encerram Jornal Nacional em silêncio após notícia da morte de grande nome. Luto tomou conta do Jornal Nacional, da TV Globo, após William Bonner e Renata Vasconcelos anunciarem morte de artista. William Bonner e Renata Vasconcelos encerraram Jornal Nacional, da TV Globo, em silêncio e às escuras, nesta segunda-feira, às 17h. Os âncoras lamentaram a morte do artista plástico Ângelo Venosa, aos 68 anos, vítima de uma doença degenerativa. Em quase 40 anos de carreira, Ângelo Venosa criou obras surpreendentes, anunciou William Bonner no início da homenagem que o noticiário fez ao profissional. A repórter Mônica Sanches mostrou trechos de uma entrevista que fez com o artista no ano passado e também entrevistou amigos que celebraram todos os anos de trabalhos do veterano. O paulistano Ângelo Venosa viveu a maior parte da vida no Rio. Fez parte da conhecida geração 80, que se formou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, na zona sul da cidade, iniciou. Considerado por críticos o escultor mais inventivo da arte brasileira contemporânea, Ângelo Venosa representou o Brasil na Bienal de Veneza. Também participou das Bienais de São Paulo e do Mercosul. Tem obras nas coleções de vários museus no Brasil e no exterior. Tem obras espalhadas em parques e jardins, continuou a jornalistas. Doença Mônica Sanches, do Jornal Nacional, aproveitou a homenagem para revelar quais foram os efeitos da doença que provocou a morte do artista plástico. Os programas de computador e ajuda dos assistentes foram fundamentais na produção artística de Ângelo Venosa nos últimos três anos. Em 2019, surgiram os primeiros sintomas da esclerose lateral amiotrófica. A doença que ataca o sistema nervoso e enfraquece os músculos trouxe grandes desafios, mas não impediu a criação de novas esculturas, explicou. Em um trecho da entrevista que o escultor deu, ele fala sobre a possibilidade de trabalhar mesmo doente. Eu ter conseguido fazer esse trabalho dá uma sensação ótima, porque eu fiquei pensando em será que eu vou conseguir mais? Ficou legal. Que bom que eu consegui fazer, afirmou. Silêncio Renata Vasconcelos deu os detalhes da cerimônia de despedida ao artista e encerrou o Jornal Nacional às escuras. O corpo de Ângelo Venosa será velado depois de amanhã no crematório São Francisco Xavier, no Rio, de 11 da manhã a 1 da tarde. Até amanhã. William Bonner reforçou na Até amanhã. O presente, como prometido, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.